Esse trecho aqui é bem simples, quatro notas. Eu faço a resta. O que vocês estão fazendo? E lá vamos nós. Não, não, não. Nada de limpar. Nada de limpar sem supervisão. Kirstie. Ela está sangrando. Não, não, não. Você não pode. Não é permitido. Não, não, não. Kirstie, se acalma. Socorro! 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 Solta! Solta! Me solta! Me solta! Me solta! 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 Estou calma, estou calma. Ela não fez nada. Por favor, por favor, estou calma. Ela não queria. Ela só queria ajudar. Calma! Erika, o Sargento Blake está aqui. Querem você na diretoria. Entra. Carragalho? Isso é estranho. Você é idêntica à sua mãe. Na última vez, eu mal conseguia te ver por cima da mesa. Sou Lucian Clowers. Eu montei este lugar com seu pai. Você me deu uma boneca quando eu era pequena. Espero que tenha sido a certa. Você dormiu bem? Sei que leva tempo para se adaptar a este lugar. Mãe? Meninas, às vezes, tem dias difíceis. Mas fazemos um bom trabalho. Não troco por nada. Espero que não se importe. Mas... Eu trouxe uma coisa. Isso era do seu pai. É o Siqueiro. Sua mãe deu para ele no dia do casamento deles. Eu só... Aguardei. Oi. Desculpe o atraso. Verificamos com a companhia telefônica, mas ainda não tem novidade. Olha, Erica. É bem provável que... Quem matou o seu pai, matou o Johar. Ainda pode ter outras vítimas que não sabemos. Eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Honestamente, não temos muita informação. Mas o Sr. Flower sugeriu algo... que ajudará a lembrar do rosto do assassino. O que quer dizer? É como terapia. Foi desenvolvida pelo seu pai. É totalmente indolível. Perfeitamente segura. Eu não sei. Erica, por favor. Isso é muito parecido com o caso do seu pai, para ser coincidência. Se tivermos a descrição, podemos encerrar isso. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou fazer. Estou meio desconfiado desses caras, tá ligado? Seu pai desenvolveu a terapia de regressão para ajudar pacientes a encarar traumas. A primeira é só o teste. Quando você vir, diga a primeira coisa que vier na cabeça. Cell. 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 Certo. Ótimo. Se lembrar de alguma coisa importante, é só anotar. Eu sei que reverter traumas pode ser difícil, mas você está totalmente segura. Vamos começar. Bem, natureza. Natureza. Fé. Fé. Fazenda. Fazenda. É... Perigo. Perigo. Máscara. Máscara. Amigado. 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 Está muito rápido. Amigado. 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 É você, amiga. Sempre foi você. Que? Calma, calma, você está vendo? O que aconteceu? Tudo bem. Você desenhava. Você desenhava o tempo todo. Caralho. Mano, é a mãe dela. Por que você a desenhou, Erika? Por que desenhou sua mãe? Mano, que bagulho louco, véi. Sua mãe me disse que este lugar era a vida dela. Ela trabalhou aqui. Se apaixonou aqui. Teve você aqui. Depois ela morreu aqui. A doutora Ballard sugeriu que eu te mostrasse isso. Passar por isso foi muito corajoso. Não é surpresa você ter visto a sua mãe. É um processo, Erika. Leva tempo. Não pode se culpar. Não tem mim nada. Quero tentar de novo. Tem que descansar. Repara a mente. Tentamos ver uma outra hora. Anda. Vou mostrar uma coisa. Vai precisar disso? Você vai ter que cortar as florezinhas? Você vai ter que cortar as florezinhas? Ok. Seu pai plantou os oleandros em memória de sua mãe, ela adorava. Sempre trouxeram sorte. Desculpa, às vezes moças têm dias difíceis. Mas algumas de nós gostam de deixar isso enterrado bem forte. Ana, pensei que estivesse dormindo. Essa é a Erika Mason. Ela vai ficar conosco por um tempo. Sangrando no piano todo, heróicamente, eu salvei ela da Toby. Vou levar isso pra doutora. A gente vai fazer perfume. Quer vir? Sai daqui! O que você quer? Me deixa! Ou você pode ir lá com a Toby, se quiser. Me deixa em paz. Na verdade, já vão servir eles. A comida é muito boa. Por que não vai comer alguma coisa e conhecer as outras meninas? Claro! Quem não adora um lanche murcho e velho na companhia de estranhos? Talvez seja melhor eu ir ver a Toby. Tudo bem. A gente se vê por aí, então. Erika, foi gentil conversar com ela. Mas algumas jovens aqui podem ser manipuladoras. Então, cuidado. Só elas. Mano, tá cada vez mais estranho, tá ligado? Essa parada, velho? O que você quer? Por que tá me seguindo? Hum? Eu só vim ver se você tá bem. Quer ser minha amiga? É isso? Hora do almoço. Vai com os boazinhos. Eu não estou com falta. Você é turista. Esse lugar tem segredos. É melhor tomar cuidado, senão vai se machucar. Como assim esse lugar tem segredos? Ah, Sakei. Procurando aventura? É isso? Tá. Vem comigo. Confortável? Calma. Uma coisinha que eu fiz hoje cedo. Recusar. Eu também. Obrigada. Se estivesse bem, você estaria lá fora, fazendo compras e trepando com o vizinho. Que droga. Faz crescer cabelo no peito. Eu trouxe você aqui. Confiei em você. Se não confiar em mim, devia ir embora. Confiar? Eu não quero beber. Não estou com você. É verdade? Alguém te mandou a mão daquele cara numa caixa? Você só está aqui para se esconder? Sim. Seu pai não era tipo um médico gênio? Ele montou mesmo esse lugar com o Lucien Flowers? Sim. Mas e a sua mãe? Dizem que ela morreu aqui. Vou responder. É, acho que sim. Abre aí. Onde você viu? Não fui eu. A menina que desenhou, ela morreu. Tinha uns sonhos estranhos. Flores cor de rosa caindo do céu.